Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil e Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta sexta-feira, boa tarde Ana. Boa tarde Edu, boa tarde para quem está aí ligadinho no programa VIP. Obrigado pela sua companhia. E olha, hoje no programa eu vou mostrar pra vocês uma matéria que eu mesmo gravei lá na Casa Design, né Ana? Eles receberam lá um trio, a Cláudia Matarazzo, a Isidorileu e o Célio Correia, cada um falando na sua área, da sua especialidade, um bate-papo pra falar um pouco sobre a arte de receber bem. A Cláudia Matarazzo tem renome nacional, mas a Isidorileu e o Célio, que são de Mato Grosso, também já tem essa referência nacional, essa projeção nacional. Celebridades de Mato Grosso, celebridades de Mato Grosso. Um time de peso. Eu estive lá e mostro um pouquinho do bate-papo que eu tive com eles. Olha, o au de capuz que está aqui ao meu lado é o cara que comanda a Realce Percianas, que é parceiro aqui também da Casa Design e veio ouvir um pouquinho do que tinha a dizer. a Cláudia Matarazzo. Quando ela diz que menos é mais, aí fala a nossa língua, né, Aldo? Ah, sim, né? Nós, homens, não gostamos de inventar muita coisa, né? Igual você falou, nós somos parceiros aqui do Bruno, então, na figura da Realce Percianas e da Mundi, Papel de Parede, vocês encontram todos os produtos aqui na Casa Design, mas hoje eu vim como cliente. Na nossa casa tem, acho que em todos os cômodos praticamente devem ter produtos aqui da Casa Design, o nosso gourmet totalmente equipado com produtos da Casa Design e nesse final de ano vamos receber nossos familiares para as festas de Natal, festa de virada de ano. É sempre bom estar ouvindo essas coisas e também estar se reciclando. Então foi um evento muito grandioso do Bruno, veio a calhar nessa época de final de ano e ele está de parabéns. Você participou também desse encontro aqui na Casa Design a Isis Dorileu, que faz tempo que eu não vejo, né, Isis? Junto com a Cláudia Matarazzo, inclusive, você está no livro dela? Sim, fazemos parte como uma das cerimonialistas do Brasil, né, e representando a região do Centro-Oeste. Falamos disso quando foi lançado, o programa VIP esteve conosco, né, e foi um lançamento do livro do qual eu faço parte com a maior honra do mundo. Esse papo que vocês tiveram aqui com o público, com os clientes da Casa Design, vocês falaram de como colocar uma boa mesa, né, de como receber, a arte de receber, enfim, mas ela mostrou vários detalhes aí da rainha da Inglaterra recebendo. E a nossa realidade matogrossense aqui, como é que se encaixa a nossa realidade? É, quando ela mostra, né, as mesas palacianas, é justamente para a gente ter pelo menos a referência no conhecimento, né? Claro que nós não vamos fazer nenhuma mesa palaciana por aqui no Brasil. Eu notei, eu notei que até na mesa gigantesca da rainha, o menos é mais, que é o que ela prega, né, que a Cláudia prega isso, o menos é mais. Exatamente isso, boa, boa colocação. É justamente isso, todo mundo viu a mesa da rainha Elizabeth da Inglaterra e viu como é uma mesa simples, sem ostentação, sem altos arranjos, sem muito volume, né, E é muito isso que a gente apregoa, né, da simplicidade das coisas, porque o luxo está no simples. Então é isso que a gente gostaria que as pessoas entendessem, né, que o mínimo é o máximo. Eu recebi aqui uma publicidade, né, do que a Cláudia está lançando, que é o Cláudia Matarazzo, ensina.com.br, que é um site de cursos online. Eu estou vendo aqui, daqui a pouco eu vou falar com a Cláudia, etiqueta empresarial, comportamento à mesa e almoço de negócios, cerimonial e protocolo, visual e imagem pessoal. A pessoa que participar de todos esses cursos online dela aqui fica fera. Fica. Não é o seu caso que você já sabe tudo, não é isso? Imagina, não sei não. Estou sempre em aprendizado. Aprender sempre, é o lema. Mas são esses cursos todos que a Cláudia vai te colocar, que são cursos interessantes para quem? Para quem está entrando no mercado de trabalho, que acabou de formar, que acabou de concluir uma faculdade, por exemplo, ou para aqueles que já estão. Não adianta um profissional, ele ter aquele conhecimento técnico profissional e não ter conhecimento de coisas básicas, como se vestir, se comportar à mesa, né, se comportar numa relação... Regra de etiqueta. Regra de etiqueta básica, né, que etiqueta não é frescura e é sem frescura, né, que é aquela do dia a dia, né, que faz você entender que num evento X você deve estar vestido assim, adequadamente. Ou você estar numa mesa de trabalho, de negócios, numa mesa de almoço de negócios, saber o como se portar, o que conversar, né, isso tudo é tratado com muita delicadeza e ao mesmo tempo com muita firmeza pela Cláudia, né. E um detalhe que eu percebo, eu estou há 19 anos já nos eventos, é que muita gente não respeita o traje do evento. É, exatamente isso. Às vezes por falta de informação ou às vezes porque ele acha que ele pode tudo, né, ele está sendo convidado, então eu posso, eu não quero ir assim, que eu ia bata quente, mentira, porque todos os ambientes são climatizados, a maioria deles, então não tem desculpa de não colocar um bom blazer, não tem desculpa de colocar um bom terno, uma gravata, isso cai muito bem na situação dos homens, que é onde a gente sinaliza o maior índice de pessoas pessoas mal arrumadas, mal vestidas é na linha, no lado masculino, não é o seu caso, mas a maioria das vezes a gente denota falta de informação ou rebeldia nos homens, eles se recusam a ir, a mulher lá toda chique, né, toda bem vestida, se preparou, foi ao salão de beleza, se maquiou, fez o cabelo e o homem ali, desleixadinho, isso é péssimo, né, e o homem, pega muito mal, pega muito mal, pega muito mal. Beijo. Mais a Leão por aqui também, ela é responsável pelas mídias sociais aqui da Casa Design e o Bruno me diz, se você é fera, que a maioria das pessoas que estavam aqui são contatos feitos através das mídias sociais das quais você cuida. Ah, que bom, na verdade a gente tem uma parceria que é quase um casamento, estamos juntos, eu, Bruno, Tamara e Gustavo, há três anos, indo para o quarto ano e é uma delícia, porque cada vez mais a gente vê que a rede social, que era aquele postzinho no celular, tornou as pessoas íntimas da Casa Design. Você vê todo dia, você abre o seu celular, no bom dia está lá um vaso novo, um adorno, um papel de parede, você se encanta, você pergunta preço, você se relaciona. Então a minha relação hoje com a Casa Design é uma relação de amizade, de propagação do que já é bom e a gente trabalha sempre junto, então vai ter um evento, a gente conversa, a gente sente que o público se empolga mais e só cresce. Quem não conhece a Casa Design ainda, como é que faz para seguir? Arroba Casa Design presente, arroba Maisa Leão também, né? Estou sempre postando, invariavelmente, duas, três vezes por semana, porque realmente, não só parceira, eu me encanto, as coisas são lindas, a gente posta com gosto. Eu doi a Casa Design, fica na Todimular Center. Isso mesmo, né? A Todimular Center, no primeiro piso, se não me engano, uma loja ampla, com muita variedade. Eu adoro coisa para casa. E o Bruno e a Tamara são, assim, fantásticos. Eu tenho até uma experiência muito interessante com eles, eu gosto muito da loja, e um dia eu passei para tirar uma informação sobre assistência técnica de uma marca, mesmo lá, não sendo, não tendo essa marca, eles foram, um deles foi até o computador, buscou a referência, o telefone, o endereço, então, mostrou esse atendimento impecável, independente do que o cliente iria ou não comprar a marca. Quer dizer, você tomou o tempo deles com uma coisa que você própria podia fazer, você como jornalista, devia ter entrado no Google, ela não entrou, foi lá perturbar meus amigos do Bruno. Gente, eu fui lá perturbar, mas apaixonei por tudo, quero levar tudo para casa. Eu vou levar rapidão, voltamos daqui a pouquinho, ainda direto da Casa do Zai. Não serve. Muito bem, de volta com o VIP. Vamos retornando, né, na direto, lá para a Casa do Zai, que fica ali no Cuiabá Lar Shopping, onde eles receberam Iso Dorileu, Célio Corrêa e a famosíssima, né? Cláudia Matarazzo. Cláudia Matarazzo. E a entrevista que você fez com a Cláudia vai agora nesse bloco. Isso, ela está lançando aí um site de cursos online. São 17 cursos online. E está rodando aí o Brasil todo divulgando esse site de cursos online que ela tem, além do blog que ela já tem, né? Claro, vamos conferir agora. Olha só. Fez parte desse bate-papo também aqui com a Cláudia Matarazzo e com o Iso Dorileu. O Célio Corrêa, que é o mestre da decoração, é o cara que mais trabalha nesse segmento, principalmente nas melhores festas que acontecem no estado de Mato Grosso. E falou um pouquinho sobre arranjos aqui hoje, né, Célio? Isso, hoje eu dei umas dicas de como você pode elaborar o seu arranjo de mesa com peças que você tem na sua casa, com flores que você pode colher até do seu jardim. Que eu sempre falo que o arranjo de mesa na sua casa é o boa noite do convidado, aquele carinho que você tem. E não precisa você ir na Floricultura e comprar, gastar. Você pode usar uma flor no seu jardim. E esses pequenos detalhes, uma vela que você coloca no lavabo, um cheirinho, já deixa o seu convidado mais feliz. Agora, você já deu uma circulada pela loja aqui, Casa Design. Você já é amigo, inclusive, do pessoal aí. Do Bruno, da Tamara, enfim. Com pequenos detalhes, você faz uma mesa ficar mais chique, né? Sim, as peças que tem aqui no Bruno são fantásticas, né? Eu que viajo muito, você encontra coisas aqui que você encontra fora do país também. São peças lindíssimas, o acabamento, tudo é maravilhoso. Olha, eu já tenho comigo a Cláudia Matarazzo e a Tamara Brandão. A Tamara que já está recepcionando pela segunda vez a Cláudia aqui na Casa Design, né? Já está familiarizada, né? Nossa, eu já estou me sentindo quase da família, porque adoro o Cuiabá e toda vez eles me apoiam para eu vir aqui, eu estou adorando esse negócio. Você veja que a presença é maciça, né? Dos clientes, amigos da loja, né? Não, foi muito legal. Fiquei muito feliz. O povo interage bem com a tua palestra, né? Graças a Deus, né? Mas também a gente... É um bate-papo, né? Mais do que uma palestra. Acho que é uma troca de experiências. A gente vai conversando e é bem enriquecedor mesmo. A Casa Design, eu vejo, percebo aqui, Tamara, que tem uma variedade incrível de produtos, né? E eu quero aproveitar a tua presença aqui, você que sabe de tudo, e falar um pouquinho de lista de casamento. O que é o chique na lista de casamento? Olha, eu acho que assim, lista de casamento, ela tem que ser uma lista possível. O que eu quero dizer possível? Possível, para os amigos, os convidados, para eles poderem não se sentirem e falar assim, bom, isso aqui não vai dar para eu dar, então eu vou em outro lado. Você tem que fazer uma lista possível, porque daí você ganha tudo aquilo que está lá, né? Eu já vi lista assim, eu quero aparelho de sonda, não sei o quê. Gente, são coisas muito caras para convidado, né? Padrinho pode até fazer um investimento maior. Então, primeiro isso, lista com itens possíveis para todo mundo. Mas, principalmente, itens que tenham a sua cara, né? Você tem que lembrar que aquilo vai para a tua casa. Então, você já pensa coordenado, pensa em quantidades também, nem a mais, nem a menos. Enfim, o que mais, Tamara? Você que tem prática de lista. Quando você recebe uma noiva aqui, que vai fechar uma lista com você, como é que é esse processo? Em primeiro lugar, o processo é totalmente personalizado. Nós trabalhamos com atendentes direcionadas para essa noiva. Ela vai permanecer na loja durante o tempo necessário. Ela pode efetuar trocas por um tempo mais prolongado. A loja permite mudanças na lista durante o período até o casamento. Isso é bem legal. Sim, prático, né? Porque nós recebemos novidades diariamente, então as novidades são incluídas na lista automaticamente, dependendo da noiva. Peças individuais são vendidas conforme a noiva necessita, jogos com seis, doze. Isso varia de noiva para noiva. Como a Cláudia disse, personalizar. Porque é difícil quando o convidado chega e fala, mas isso aqui não tem a cara dela. A noiva não é uma noiva na cozinha. É uma coisa assim, fica quanto mais personalizado, mais o convidado se sente à vontade para fazer a compra e se sente mais em casa. O convidado, ele escolhe um item da lista que caiba no bolso dele. Isso não tem problema nenhum. O cara, ninguém pode ficar constrangido com isso. Não precisa ficar constrangido com isso. É por isso que se faz a lista. Porque ele pode ter certeza absoluta que tudo que está lá, a pessoa escolheu. Ela quer, ela vai usar. Novidade aqui da Cláudia, lançou aqui, juntamente com a Isidore Leu, que está divulgando isso, né? São os teus cursos online. Me conta um pouquinho dessa história. Pois é, são cursos online. O Cláudia Matarazzo Ensina, um portal virtual, onde a gente tem 17 cursos, porque as pessoas me pediam muito. Ah, mas além da palestra, você dá curso? Aí agora, sim, agora temos cursos online. Então, a pessoa que está lá no Acre pode fazer, no Rio Grande do Sul pode fazer. São licenças que você compra dentro da tua área de interesse e fica aberto durante seis meses. Então, você faz esse curso com calma, da tua casa, mesmo no trabalho, num momento de folga. São cursos que variam entre cursos de 12 horas até de 40 horas. Os cursos todos em vídeo? Vídeo sempre comigo. Tem eu falando, eu em vídeo, as telas, o microfone. Tem até um avatar, porque eu também não aguentei fazer tanto vídeo. Então, o avatar aparece e eu faço a locução para ficar dinâmico, porque curso online, ele tem que ser variadinho. Senão, fica muito maçante para a pessoa assistir, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode depois falar assim, não, eu fiz um curso com a Cláudia Matarazzo. Não, o mais legal é que é certificado. Ela faz uma prova, tem avaliação, é certificado pela ABED. Tudo bonitinho, dá um diferencial no currículo. Geralmente, as pessoas também querem algo, uma mesa diferente no Natal, Ano Novo também. Tem tudo aqui? Tudo aqui na loja. Trabalhamos com a linha assinada pela Cláudia, na Porcelana Schmidt, a linha Aquarela. Nós temos uma infinidade de opções. Nós temos um know-how muito grande, trabalhamos com linha de utilidades, foi o forte da loja, sempre foi. E hoje nós estamos ampliando esse segmento com decoração. Então, itens de decoração para sala, sala de jantar, para receber uma mesa, itens de lavabo, como a Cláudia falou na palestra, para dar aquele charme especial, você vai encontrar aqui na Casa Design. E Du, e essas dicas, né, sobre boas maneiras, sobre receber bem, são sempre bem-vindas, porque nada melhor do que a delicadeza, a gentileza no tratar do outro. Eu sempre uso o lema do menos é mais. Se você usar esse lema em tudo, com certeza, você não vai passar vergonha em nenhum momento da sua vida. A gente tem que ter bom senso. Bom senso. Em todas as situações, ter bom senso. E muito respeito pelo outro. É isso. Obrigado pela sua companhia audiência, tenham todos um excelente fim de semana e até a próxima semana. Um ótimo fim de semana. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bio Estratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu. A cara do Brasil. E... Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 36274080. Maravilha. Gar segmentar. E aí